Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Esse vídeo é uma composição de duas partes, onde eu vou falar sobre o mito, o nascimento do mito, a criação da lenda, e depois vou dar um olhar espiritual sobre essa questão. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje nós vamos falar sobre um mito, uma lenda urbana chamada Slenderman. Slenderman, como você pode estar vendo na imagem que eu vou disponibilizar para você agora, Slenderman é um personagem que foi criado para um concurso de Photoshop. O nome do criador desse personagem, Victor Serge, e ele criou esse personagem que vocês estão vendo para um concurso de Photoshop. e foi criado um misticismo, uma lenda gigantesca sobre ele. Ele foi visto em várias partes do mundo. Ele é um ser que rapta crianças, principalmente crianças, sendo que pode raptar adultos também, e vive principalmente em lugares de mata, em florestas, em lugares pouco habitados. Nessa imagem você pode ver ele no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, espreitando o que seriam crianças. Se eu não me engano, essa foto foi tirada em Varzóvia. Posso estar enganado. Bom, mas levando isso em consideração, vocês conseguem compreender a força que um personagem criado para um concurso de Photoshop tem hoje em dia? Uma lenda que é usada para assustar crianças hoje em dia em algumas partes do mundo. E existem relatos até que já foi visto aqui no Brasil. Nessa imagem você pode ver ele num canto, onde tem várias pessoas juntas e ele é espreita também. É interessante pensarmos um pouco a respeito de como uma imagem, repito, que foi criada para um concurso de Photoshop, ganhou tamanha notoriedade. Ganhou um misticismo, ganhou uma lenda à sua volta. E nós vamos falar disso já já. Tirando a força que esse personagem tem, devido à energia dada a ele pelo mundo, pelo mundo inteiro, nós vamos entender que foi criado realmente uma forma pensamento que ganhou uma sua própria lenda. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que houve uma criação de uma forma pensamento, e essa forma pensamento tem uma notoriedade negativa devido à sua própria história que foi desenvolvida, e a quantidade de relatos vistos dessa forma pensamenta, nós entramos na questão de que? Quem tem um conhecimento espírita sabe que essa forma pensamento tem uma força, uma propriedade. e eu esqueci de falar, a lenda foi explicada, o mito e a criação, e agora nós estamos na segunda parte da composição desse vídeo, perdoem. Voltando, a forma pensamento tem uma potencialidade incrível, para quem acredita e para quem não acredita, tanto é que pessoas sem fé, sem uma fé específica, têm relatar a visão desse ser, desta forma pensamento. E levando isso em consideração, como existem tantas outras formas pensamento do mundo, uma forma pensamento mais forte, obviamente vai se alimentar de outras formas pensamento. O que eu quero dizer, exemplo, imagina que você está entrando numa floresta, ou num campo, ou numa casa, e é conhecida notoriamente por ser assombrada. Mesmo que não exista energia nenhuma ali, de um espírito residente, existe ali o mito, a energia direcionada de várias pessoas, que aquele lugar não é bom, tem uma carga negativa ali, é uma forma pensamento alimentando a outra, uma forma pensamento negativa alimentando a outra. Uma pessoa que vai ali e tem a crença nesses dois mitos, que aquilo ali é um lugar assombrado, e tem uma crença no Slenderman, as probabilidades de ver, presenciar, sentir, alguma questão relacionada a isso, são gigantescas. Eu dei a primeira parte dessa segunda composição agora, sobre o básico, que é a criação da forma pensamento, e a alimentação dela. E isso é muito parecido para os praticantes de magia do caos, é muito parecido com a criação de um servidor. Mas aí foi uma questão de uma forma pensamento mesmo, não pode ser chamado de servidor, porque ele não, digamos assim, não existe um contrato, não existe uma ritualística para a criação do mesmo, para que ele seja um servo, mas sim houve a criação e a disseminação dessa imagem, e os mitos e lendas, consequentemente, uma forma pensamento muito elevada. Porém, como isso aconteceu em várias partes do mundo, muita gente no mundo inteiro alimentou essa forma pensamento, será que os nossos irmãos que vivem mais próximos de nós, numa frequência que nós entendemos como negativa, também não podem se aproveitar dessa imagem? Sabendo que a energia medo é uma energia de controle, sabendo que a energia de uma lenda, de um mito, de um ser que mesmo tenha sido criado por mãos humanas para um concurso de Photoshop, repito, existe todo um misticismo à volta dele para gerar uma lenda urbana negativa, ou seja, gerar medo e controle? Será que um espírito negativo não pode tomar essa forma para usufruir dela e dos benefícios, dessa forma tão conhecida? Exemplo, um espírito negativo passa como um vulto, ou se manifesta como um vulto. Ele pode vir a assustar e causar o impacto mental e emocional para quem ele quer aparecer, a partir do momento que ele tenha conhecimento e força para a sua materialização. E isso não depende dele. Quando eu quero dizer força, eu quero dizer domínio do fluido animal à volta do ambiente em que ele se encontra, para que ele possa materializar-se utilizando a nossa própria energia. fluido animal, ectoplasma. Então, um espírito com esse conhecimento e essa força, ele não pode usar dessa imagem para causar um impacto maior? João, por que um espírito faria isso? Porque a partir do momento que eu sou um espírito negativo e eu tenho que me alimentar ou seguir uma ordem negativa superior, um comando maior superior a mim, eu preciso oferecer resultados. E moral, ética, conduta, nada disso é levado em consideração. Apenas a absorção da energia, do fluido animal, do ectoplasma. A partir do momento que eu causo medo, terror, que eu separo uma pessoa e, pelos seus medos, eu tenho um maior controle dela e um maior campo de ação por vários fatores, por vários meios que eu posso estar drenando a energia dessa pessoa. João, interessante isso. Então, quer dizer que espíritos podem utilizar formas? Com certeza. O espírito, tendo o conhecimento, a capacidade, ele pode usar a forma que ele quiser para a função que ele assim quiser, dependendo do seu grau de evolução. E grau de evolução não quer dizer positivo nem negativo. Não é só para cima ou só para baixo. É a experiência na totalidade. Experiências ruins e experiências boas. Alguns irmãos, e a maioria dos irmãos que trabalham em energias positivas mais próximas de nós, notoriamente chamados de Exus e Pombogiras, passaram por experiências ruins e experiências boas, mas escolheram um caminho a seguir. E existem irmãos que passaram por experiências boas e ruins e escolheram um caminho que nós consideramos como negativo. É um caminho onde é necessária essa absorção de energia. E esses são chamados de encosto. Levando isso em consideração, um encosto negativo, ele vai utilizar da forma que ele quiser para estar vindo a absorver a energia de você. E assim você estiver no mesmo campo vibracional dele. Aqui no canal eu ensino defumação, eu ensino banhos de ervas, eu ensino culto aos orixás, culto aos guardiões, Exus e Pombogiras, e as entidades mais próximas de nós, como os caboclos, os pretos velhos, crianças. Então, independente da religião ou da metodologia que você utilize para que você tenha limpeza energética, uma vibração melhor, você não vai se afinizar com este obsessor que usa essa forma, ou com outros. Então, tenha um cuidado com você mesmo. Tenha um cuidado de estar com a sua energia elevada. Não dá para manter isso o tempo todo? Não, não dá. Nós temos a nossa variação emocional e é essa variação emocional, feliz, triste, com raiva, contente, que define o nosso padrão vibracional energético. E sabendo disso, tendo o cuidado de estar prestando atenção em si mesmo, nós podemos utilizar dos meios através da religião ou através de ações, como exercícios, como... Tudo aquilo que te traz satisfação e te deixa com o seu padrão vibracional mais elevado, tudo isso são medidas de segurança e de defesa para que você tenha, digamos assim, menos chances de ser obsediado por algum espírito. e nós estamos vendo aqui nesse vídeo só uma questão, um exemplo de uma forma negativa. Na internet existem coisas chamadas creepypastas, onde são histórias de terror com muitas formas negativas espalhadas pelo mundo. Então, para quem é espiritualista, para quem... Seja qual for a religião, a nossa função de auxiliar criando formas positivas, formas pensamento positivas, gerando energia positiva para nós mesmos e para o nosso próximo, é quase que uma obrigação. Ah, João, eu tenho obrigação de ajudar o próximo? Sim. Porque de você querendo ou você não querendo, se a partir do momento que você sai para a rua, você vai trocar energia com as pessoas com quem você tem contato, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, se você é de umbanda, se você é um espiritualista e acredita que as ervas e o contato com energias superiores da forma que você acredita auxiliam você nessa caminhada aqui na matéria, aqui no canal, dentro de uma cultura de umbanda e uma cultura espiritualista aberta, eu trago para vocês formas de vocês estarem se limpando e tentando ser auxiliados criadores da sua própria vida e da vida do seu próximo. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aqui do lado, tem o nosso QR Code para se você quiser fazer alguma doação. Não se esquece de ativar o sininho, não se esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou. Se você puder nos ajudar, seja um membro do canal e não esqueça de deixar o like, tá bom? muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto